Um caminhão carregado de madeira tombou nesse final de semana na RO481 entre os municípios de São Miguel do Guaporé e Nova Brasilândia após o motorista perder o controle do veículo em uma manobra. O acidente, ocorrido em um trecho de subida na rodovia, não deixou feridos. O motorista relata que, ao enfrentar uma inclinação na pista, acabou errando a marcha, o que fez com que o caminhão retrocedesse e tombasse. Ele, apesar do susto, saiu ileso e a carga ficou espalhada pela pista. O caminhão que transportava madeira seguia de São Miguel do Guaporé, com destino, a Nova Brasilândia. As autoridades foram acionadas para o atendimento do caso e controlaram a situação no local até a remoção da carga, sem maiores transtornos ao trânsito.